Amigo 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 Pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar Meu surdo, bato forte no seu coro Só escuto este teu choro que os aplausos vem pra consolar Amigo Que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Meu surdo, velho amigo e companheiro Da avenida e de terreiro, de roda de samba e de solidão Não deixe que eu vencido de cansaço Me descuide desse abraço e desfaço Me descuide desse abraço e desfaço Com o compasso do meu coração Amigo Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Meu surdo Meu surdo parece absurdo Eu escuto este teu choro Eu escuto este teu choro que os aplausos vem pra consolar Meu surdo, velho amigo e companheiro Da avenida e de terreiro Da avenida e de terreiro, de roda de samba e de solidão Amigo Amigo Que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Meu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Meu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Eu pago forte em você e aqui dentro do peito uma dor Me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor